Que casos de dengue, zika e chikungunha tem aumentado aqui na Paraíba. Só pra gente ter uma ideia, aumentou 70% em 15 dias. Quem vai trazer esses detalhes é a repórter Thais Alencar. Muita gente tem confundido os sintomas de doenças causadas por mosquitos com a Covid-19. Isso se explica por estarmos enfrentando uma pandemia. Quando o mosquito pica um ser humano, que é diferente do Covid, que é de ser humano a ser humano, a pessoa pode apresentar os sintomas de uma dessas três doenças, que no geral podem ter momentos de semelhança com o Covid. Exemplo, a febre, uma dor pelo corpo, uma certa dinamia. Após passar por testes que descartem a Covid, a indicação deste pneumologista é de que o paciente também faça exames para detectar dengue, zika ou chikungunha. É essencial, com qualquer dos sintomas, se procura um serviço médico para que tenha o diagnóstico finalizado. O levantamento do sistema de arboviroses nacional apontou na Paraíba mais de 1.200 casos de dengue, 700 casos de chikungunha e mais de 60 casos de zika. Comparado ao último levantamento do boletim, existe aí um aumento de quase 70% no número de casos. Fizemos um trabalho juntamente com as gerências regionais de saúde e também os municípios para fazerem esse chamamento para a população procurar o serviço de saúde quando apresentar qualquer sinal e sintoma suspeito de arbovirose, até porque nós também lançamos uma nota informativa onde ele traz uma possível epidemia simultânea de dengue, chikungunha e zika com a arbovirose, com a Covid, porque ela tem uma sintomatologia muito similar. E para evitar que os casos aumentem, a população deve ficar atenta à água parada e continuar com os cuidados básicos para impedir a proliferação do mosquito. Os cuidados são os mesmos, infelizmente nós não temos vacina e a prevenção é a única solução. Os cuidados de sempre com o quintal de casa, calhas, tampas, as tampinhas de garrafa, qualquer meio que possa acumular água e o mosquito possa se proliferar. É, não só tem Covid não, viu? Tem Covid, mas tem chikungunha, tem zika, viu? Inclusive a chikungunha tem jeito que não está aguentando nem andar em casa. Os mocotó dessa grossura, porque o mosquito, quando pega, pega para quebrar, viu? Então vamos ter cuidado. Você que tem planta em casa, você que porventura mora próxima em uma borracharia, converse com seu vizinho, né? Converse com seus vizinhos sobre a prevenção, porque é muito melhor prevenir do que remediar depois, tá certo? Olha só, a partir de sábado tem mudança de trânsito no bairro do José Arnaldo.